Voltamos com mais Papo em Dia para vocês. Daqui a pouquinho tem banda para a gente, Trio da Lua. A gente volta agora na receita. Chefe, como é que estamos aí os nossos preparativos? O nosso recheio está esfriando, né? Que eu vou precisar dele frio, tá? Eu coloquei o leite, coloquei o óleo. Leite, óleo. Os ovos, tá? Vou colocar o caldo. Boa. E o sal. Um pouquinho, tá? Porque lá já tem sal, aqui também já tem sal, né? Agora eu vou bater um pouquinho e vou adicionar a farinha e o fermento. Tá, farinha e fermento só. Isso. E aqui o frango vai descansando aqui. Vai estar esfriando um pouquinho, né? Ah, porque precisa estar friozinho, né? Isso, eu só vou brigar com o liquidificador aqui. Não brigue não, menina. Fala com amorosidade. Deixa eu ver se a gente consegue. Foi? Não, não encaixou. Vamos. Enquanto a gente vai bater, a gente vai pedindo música. É, gente. Ele tá delicado hoje. É, pra cá. É, cada um é um jeito, né? Ao som do liquidificador, trio da lua no Papo em Dia. Vai! Que falta eu sinto de um bem. Que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim. Olha quem gostou! Trio da lua! Gente, é muito bom trabalhar com alegria, né? Com música, com arte, com cultura. Não é isso? É isso que move a gente. Acho que isso que faz parte da construção do ser humano. Todo mundo tinha que consumir isso, né? Tocar um instrumento. É isso, gente. É isso aí. Está chegando o São João, hein? Bom, como é que estão os preparativos hoje? Olha, o São João tá... Os preparativos tá todo vapor aí. Estamos com convites aí pra ir pro Brasil inteiro, Caruaru, se Deus quiser. Quem sabe até... Já fechou altos contratos! É, até internacional aí tem convites. Gente, aonde? Conta pra gente a fofoca, vai. Será que pode? Pode, adianta, vai. Pra onde você vai? Gente, chique demais. Então, a gente recebeu um convite recente pra ir pra África. É Luanda, mas estamos negociando ainda. Vai dar certo, já deu. Se Deus quiser. Vai me contar que já deu certo. E também pra Europa, se Deus quiser. E estamos preparando os passaportes, tá faltando algum detalhezinho aqui ou ali. Falta quem? Todo mundo tá com passaporte já? Já. Lampião. Lampião, todo feliz já. Lampião vai pegar agora no final de semana, não pegou ela? Lampião, sabia que você estava enrolado. Já tá? Já tá. A Maria Bonita que vai pegar e o Charles vai pegar essa semana. Foi injusto se o Lampião e o Lampião já tem o passaporte dele. Já tem, foi injusto, moxa. Nós vamos pegar o final da semana. Seguinte, quem quiser então contratar e acompanhar aí toda a trajetória do Trio da Lua, saber se eles falam, vai rolar, vai rolar a África, vai rolar o Euro, vai rolar tudo. Se Deus quiser. Vamos ver o Instagram deles, que aí vocês já seguem, já fica sabendo tudo que acontece. Olha aí que bonito o Instagram. Amor, olha lá, gente. Papo em dia. É. Uma coisa boa, olha lá. Um coração de nuvem. Carnaval. Olha lá, onde é que vocês estavam ali? Eu tenho vários programas, gente. Tá pensando o quê? Celebridades. Inclusive no Carnaval também, né? No Carnaval de São Paulo. No Carnaval também. Eu sei que são 13 anos aí de história, de carreira e todo show marca, é importante, mas teve um que serve para contar a história, que marcou um pouco mais a vida de vocês? Olha, teve um que foi o ano passado, no Mercadão de São Paulo, que foi o Arraiá do Mercadão, que para a gente foi um show, foi um momento muito importante, porque ficou marcado, né? Com esse trabalho nosso, o Diego Ferreira estava com baixo também. E foi muito bacana, a gente fez um Arraiá com aquelas tradicionais marchinhas. Fizemos um Arraiá improvisado por presente, inclusive eu queria propor para a gente fazer um Arraiá improvisado aqui. Poxa, é agora? Já, vamos embora, a gente gosta sim. Quem sabe faz ao vivo. Já manda, então. Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando um pagode russo, na boate em Cossacô. Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando um pagode russo, na boate em Cossacô. Parecia até um frego, naquele cai ou não cai, parecia até um frego, naquele vai ou não vai. Parecia até um frego, naquele cai ou não cai, parecia até um frego, naquele vai ou não vai. Vem cá, Cossacô, Cossacô, dança agora, na dança do Cossacô, não fica Cossacô fora. Vem cá, Cossacô, Cossacô, vai se agora, na dança do Cossacô, não fica Cossacô fora. Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Hoje numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões do ar Forte baião no salão E no terreiro o seu olhar E incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar E incendiou meu coração E viva São João E viva Viva o Papo em Dia Viva Viva a Rede Brasil Viva Viva o Trio da Lua Viva Viva a nossa apresentadora maravilhosa Viva Aê Barulho, gente Adorei Faz de novo, faz de novo São João Maravilhoso Ó, vamos seguinte agora Daqui a pouquinho tem mais Quanto tempo é o show de vocês? Olha, nós podemos fazer show De uma hora, duas horas Três até quatro horas Tem noção, gente? Nesse pique, nesse ritmo Suando Que energia maravilhosa, hein? Suando bastante, né? Suando a cabeça Boa A gente vai pro intervalo agora Daqui a pouquinho tem a torta Mas todo mundo tá liberado, viu? Todo mundo tá aqui Todo mundo vamos comer Provar a torta caipira Mas agora é o intervalo Mas vamos com música Mais energia Mais forró Combinado? Bora Bora, gosta sim Bora, minha gente Vocês de casa Aproveita também A energia Comidei a Kumate Sebastiana Pra dançar e chachar Na Paraíba Ela veio com uma dança diferente E pulava que só uma Guariba Ela veio com uma dança diferente E pulava que só uma Guariba E gritava A, E, I, O, U, Y E gritava A, E, I, O, U, Y E gritava A, E, I, O, Y E gritava A, E, I, O, Y ira, E, O, Y, O, Y É mentira É mentira Membreque Membreque Gente, cansei Tá pago hoje Todo mundo tem água aí? Gente, que maravilha, né? Sinto muito. Bora, novato! Ai, tá calor, né? O que será? Ai, cansei. Peraí que eu tô de novo. Gente, me avisa quando volta, por favor. Hã? Tô. Tá todo um negociado aqui mexendo. Ó, não. Não, é que às vezes eu tô concluindo meu raciocínio pra fazer. Não dá pra fazer na quebra, entende? Não. Não vou, não vi. Não, eu fiquei... Eu achei que dava a cara... Eu fiquei olhando o retorno e eu vi que tava tudo... E olhando ali, ó. De volta com mais Papo em Dia pra Vocês, programão só de festas, hein? 16 anos de Rede Brasil. E eu me sinto muito orgulhosa, muito grata de fazer parte da história dessa emissora, hein, gente? Checa da comida! Eu falo, gente, levaram a comida! Alguém, por favor! Já tá pronta? Tá no forno, isso? Já tá... Meu Deus, ela tirou tudo daqui, ó. Vem cá, me conta. O que é que você fez? Vamos dar uma recapitulada aí. Você colocou o frango, esperou esfriar? Sim, esperou esfriar. Aí eu bati a massa. A massa, todos os ingredientes, no liquidificador. Primeiro eu bato os líquidos e depois eu coloco a farinha por último. Bato, coloco na assadeira untada, metade da massa, o recheio, o requeijão por cima... Já tá lá? Já está lá dentro do forno. O requeijão... Gente, o povo aqui acelera, vocês viram só, meu povo? Você viu? O requeijão por cima, a outra metade da massa e depois eu polvilho um pouco de farinha de rosca com queijo. E qual é o pulo gato dessa receita? Bom, aí você vê, não tem segredo. Eu vou deixar... Ah, tem, hein? Olha que maravilha, gente. 40, 50 minutos ali no forno. Quanto tempo? 40, 50 minutos, 180 graus. 40, 50 minutos, se é pré-aquecer ou antes? Sim, 10 minutos pré-aquecido o forno antes. 10 minutos pré-aquecido. Não, porque muitas vezes a torta não vinga, diga assim, não cresce, não tem isso. Não, cresce sim. Maria Bonita tá mentindo, às vezes a torta não cresce, né? Por que a torta não cresce, hein? Alguém sabe dizer? Valendo! Alguém sabe dizer que a torta não cresce? Falta de fermento. Ah, é! Ponto pra ele, ó. Fazendo um game, entendeu? Já ao vivo. Falta de fermento. Às vezes nem é o fermento, às vezes colocou muito líquido ou colocou muita farinha, aí ele fica meio assolado. Por isso que tem que colocar a quantidade de ingredientes. Exato. Isso, exato. E tem a massa de um jeitinho ali tão especial. Isso, com certeza tem. Tem que colocar as medidas certas. Estão com fome? Depois de, né, cantar, dançar e ir lá. Como é que é, gente? Cadê o microfone? Passa no cabelo pra ela. Até chegar na coleguinha. A torta de caroço de jaca, feita de caroço de jaca, ela cresce. Porque o caroço da jaca, ela fermenta. Torta de caroço de jaca? É, uma delícia. Vai ter que vir aqui durante vários programas. Porque torta de caroço de jaca, eu adoro jaca. Não emagrece, é fit. É fit ainda? É fit. E ela cresce, porque o caroço da jaca, ela solta a fermentação. Conhecia, chefe? Sim. Você conhecia? Você fez, não? Não, não fiz ainda, mas eu sei. Aí tá vendo? Já bota aí no cartapel. Vamos ver o Instagram da chefe, gente? Por favor, chefe Nilza. Vamos colocar o Instagram dela aí, pras pessoas seguirem, acompanhar as receitas, o dia a dia. Ela falou que era dos doces, a moça falou que era dos doces e provou. Isso, muitos doces, bolos, salgados. Qual é o doce que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer os doces finos, né? Camafil, as cachetinhas de chocolate. Eu amo camafil. Amo mesmo, é um dos meus doces preferidos. Aquela balinha de coco vidrada, né? Então tem doces bem gostosinhos. Comer é bom demais, né, gente? Muito bom. Daqui a pouco a gente vai seguir vocês, tá bom? Olha a carinha deles de feliz, pensando na comida. Você gosta de comer, né? Já tá todo mundo assim, ó, pensando na comida. Já, já, a gente vai servir pra vocês, viu? Mas antes, tem um recado importante pra vocês. Já tá ligado qual é, né? Veja esse vídeo, vai. Comecei a sentir muitas dores no ombro, na coluna. Um amigo meu falou do Artrofix Power. Me passou o telefone, liguei. Eles entregaram na minha casa. Eu, todos os dias, tomo duas cápsulas. Não sinto mais dores no meu ombro e na minha coluna. Todas as vezes que alguém fala que está com dor, eu recomendo o Artrofix Power. Seu Jaci, tá vendo? Colocando a malinha lá no carro. É isso mesmo, ó. Partiu o final de semana, gente. Já, já. Pô, tá indo pra uma festa lá no Centro de Tradições Nordestina aproveitar o forró. Com certeza. E por isso não pode ter dor, gente. E pra não ter dor, tem que fazer o quê? A Artrofix Power da Brasil Vida. Pessoal, o Artrofix Power é um suplemento vitamínico de fácil absorção, com compostos naturais. Ele traz na composição cálcio de ostras, magnésio, colágeno tipo 2 e vitamina D. Pessoal, a solução para suas dores e inflamações nas articulações. Você que está sofrendo com dores, você que perdeu a sua mobilidade, perdeu a sua flexibilidade, você que não consegue levantar do sofá sozinho, você que foi fazer o seu esporte, quis jogar o seu futebol e não pode porque o joelho está inflamado, está doendo muito, precisa suplementar. Você precisa dar ao seu organismo as vitaminas e minerais que ele precisa pra não ter inflamações, pra não ter nenhuma doença. E você, com o Artrofix Power, não vai mais sofrer com dores e inflamações. Ele vai auxiliar você a combater os sintomas da artrite, da artrose e da osteoporose. Pessoal, cálcio de ostras, fonte de cálcio pra deixar os seus ossos mais fortes, mais densos. Magnésio vai equilibrar o seu sistema nervoso, seu sistema muscular, vai ajudar a aumentar a imunidade do seu corpo. Colágeno tipo 2 específico para recompor a cartilagem das nossas articulações. Quando acaba a cartilagem, entra osso com osso, dá inflamação e muita dor, pessoal. Ninguém merece, né gente? Não, ninguém merece e todo mundo merece ter uma vida plena, sem dor. Não se acostume com essas dores, gente. Em 2023, tecnologia, pessoal, o Artrofix Power é o melhor complemento vitamínico que tem no mercado. Não perde tempo e comece agora o seu tratamento. Ligue gratuitamente de qualquer lugar do Brasil, 0800 552 1111. Lá nós temos a nossa equipe de consultoras. Elas estão prontas pra tirar todas as suas dúvidas. Ligue lá, diga qual é o seu problema. Diga que o médico falou que você tá com o joelho desgastado, que os seus ombros estão inflamados, que você sente dor atrás da nuca, na coluna, na lombar e as nossas consultoras vão ajudar você a começar o seu tratamento. Ligue agora, 0800 552 1111. Ligação gratuita, frete grátis, pessoal. Você compra o seu Artrofix Power. São seis potes o kit. Você vai tomar dois... Tem um ano de tratamento. Vai tomar dois comprimidos por dia. Qual horário? Apenas dois comprimidos por dia. Olha, eu gosto de tomar em jejum. Eu acordo e já tomo as minhas cápsulas de Artrofix Power e outros suplementos que eu utilizo pra manter o meu corpo equilibrado com todos os minerais e vitaminas necessários. Você vai tomar dois comprimidos por dia durante um ano e você, olha, um mês, dois meses no máximo. Você já vai sentir uma diferença enorme nas suas articulações. Vai diminuir a inflamação. Tirou a inflamação, pessoal, tira a dor. Você vai viver sem dor, com mais qualidade de vida, com mais bem-estar. E de exposição, né, Jair? De exposição, porque quem sente dor fica muado, sentadinho no sofá, não quer sair... E não dança um forró, entendeu? Não dança um forró, perde a coragem de ir até no mercadinho, a comadre deixa de visitar outra comadre no quarteirão do lado, porque o quadril tá doendo. Deixa de comprar aquele pãozinho, né, da tarde. Tem que enfrentar a escada. Não, pessoal, acabou isso aí. Artrofix Power é a solução. Ligue agora, 0800-552-1111. Ligação gratuita, frete grátis e tem mais presente da Brasil Vida pra você. Vai levar o ômega 3 com geleia real. Ômega 3 é importantíssimo pra saúde, ajuda a combater o colesterol ruim, ajuda na saúde cognitiva e tem a geleia real que também eleva a sua imunidade. Pode pagar em 12 vezes no cartão de crédito, boleto, tem desconto na transferência Pix. Ó, a Pix tem desconto, gente. Desconto bom. E falar que viu a gente aqui, ó. É, tem que ligar agora, durante o Papo em Dia aqui com a Gisele Alves. Ligou agora, agora é a oportunidade de conseguir os descontos e começar seu tratamento. Aposentados e impensionistas com condições especiais. Não perde tempo não, liga agora. 0800-552-1111. É a Brasil Vida cuidando da sua saúde. Tchau, garoto. Vamos abraçar agora, eu quero diferente, é. Gostei do corró? Gostei. Um abraço forte, gente. Ah, eu amo a cultura nordestina, é maravilhoso. Depois seja o que é que pra você não... Virgulino, o Lampião tomava muito Artrofix pra conseguir pagar. Tá vendo, gente? O Lampião tomava muito Artrofix, gostei de ver. É. E aí, estão recuperados? Já? Olha os pratinhos, tudo bonitinho. Vamos provar, gente. Pera aí, né? Tocou fome, tampamentos? Tem uns... Ah, gente, ficou em você. Lembra que você ia contar a sua história, o que você quase foi, o que você fez e blá, blá, blá? Conte pra gente. Então, na real, eu morei durante oito anos pesquisando cultura popular no Nordeste. Oito anos? Oito anos pesquisando os mestres, pesquisando a cultura popular. Produzi alguns eventos culturais, alguns documentários sobre a cultura popular. Trabalhei alguns anos... Eu vivia de artista de rua. Então, eu com o meu pandeirinho lá... O que você fazia na rua? Eu fazia brincadeira com turista, com turista. E é com pandeiro? Com pandeiro na mão, fazia brincadeiras e com jogo de cartas. E tinha uma parceria com restaurante lá também, que eu mandava os turistas pra lá. Então, eu vivia... Olha, que legal! Sobrevivia disso. Tem alguém que você conheceu, assim, nessa época, que faz parte da sua história, que você leva? Olha, o Fagner, joguei bola junto com ele, o Fagner. Que isso, meu povo! O bom, te mete! Joguei futebol com o Fagner. Em Fortaleza, conheci muitos artistas famosos, né? Inclusive, humoristas, né? Que é a terra do humor lá em Fortaleza, no Ceará. Mas os mestres, né? São muitos os mestres de cultura popular. Também fiz aquela questão de poesia, né? Aprendi muita coisa com os poetas populares. Olha! Lembra de aí, de uma poesia de baixo pronto? Peço inspiração da lua, vigor das ondas do mar, proteção de São Miguel Arcanjo, das serras cortando ar. O poder dos deuses antigos onde for essas estrelas brilhar. A benção de Padre Cícero, a firmeza de Lampião, a voz de Luiz Gonzaga, a força de Frei Damião, resistência dos aborígenes, simplicidade do Matuto Zé. Coragem de Che Guevara, uma luz de Nazaré, para bem contar esta saga nordestina e por um ponto de equilíbrio. Do pobre ao rico, do sertão à beira-mar, do juazeiro do norte ao infinito, terra santa propagar. É uma homenagem ao papo em dia, que faz parte da cultura popular. Aê, gente! Aê, muito artista! Eu amo receber artista, porque tá pronto, tá dentro dele. Então ele só o quê? Transborda. Lindo, parabéns, adorei. Essa poesia eu fiz para o meu primeiro documentário, que foi o primeiro encontro... Documentário também, muita história, muita bagagem. Encontro de Reisados, Maracatu, Forró e Reggae, que eu fiz lá em Fortaleza. Reis Maraforreggae. Como é que chama? Reis Maraforreggae. Reisados, Maracatu, Forró e Reggae. Reis Maraforreggae. Olha aí, gente, é muito artista, adorei, viu? Parabéns, continua assim. Você tinha um livrinho aí para mostrar? Tenho, é... Vou deixar de presente para você. É um cordel. Adoro receber. É um cordelzinho que conta a minha história em cordel. Olha que bacana! O autor é o Cacá Lopes. Vou mostrar para vocês aqui, ó. E a saga de Zé da Lua, e aí conta a minha história toda em cordel. Porque a gente vê... O que eu pensei, né? Normalmente, quem tem um cordel são as pessoas em memória, né? Eu falei, poxa, por que não? Eu não tenho o direito de ter um cordel em vida, né? Claro que tem. Inclusive, você e o Papu de Indi, eu vou falar com o meu cordelista para a gente fazer um cordel para cá. Vamos fazer? Bora. E aí volta de novo. Isso. Antes do São João, Zé. Antes do São João, adorei. Vamos provar? Quem é o primeiro? Quem? Nossa. Quem é o mais comilão de vocês? Deixa eu sair. Quem é mais? Maria Bonita, tu é comilona? É? Vamos provar. Então bota. Vamos fazer o seguinte. Enquanto eu estou servindo vocês, vamos ver o Instagram. Trio da Lua. Por favor, Lampião. Vai passando... Gente, o amiguinho ficou lá no outro lado, a gente não chamou ele. Vem aqui. Vem aqui. Digo Ferreira. Digo, vem aqui, Digo. Não fique assim tão longe. Fica aqui agora com a gente. Vem. Fica aqui do ladinho. Para você provar também. Mais um. Eu digo Ferreira. Opa, chegou. Bom demais. Chegou na hora boa. Esse aqui é esperto, hein? Cadê o Mickey, gente? Tem que falar do Mickey... Ah, não. Mentira. O talher de um... Quem está sem talher ainda? Vai passando para o amiguinho até chegar lá. Vai passando isso. Nhoque, nhoque, nhoque. Se você me permita eu mandar um texto. Verdade. Ela falou que é aniversário do irmão dela. A gente não pode esquecer. Vai. Manda um beijo, um abraço. Parabéns. Eu, Chieta, que mora em Sorocaba. Mota Maria bonita. Chega, meu amor. Te amo. Eu sei que... Ô, mulher, vou ter que fazer de novo, que é agora que está com o microfone. Vai! Eu, Chieta, meu maninho hoje, que faz aniversário do meu irmão caçula. Né? Mora em Sorocaba e está nos assistindo. Ó, e para você aqui, essa torta caipira é um homenagem ao seu aniversário. Um beijo, te amo muito. Papo em dia! Maravilhosa, gente. Parabéns. Está falando de papo em dia de festa hoje. Isso mesmo. E aí, todo mundo calado? Muito bom. Muito bom. Vamos montar. Só escuto. Está tão bom. Todo mundo está só comendo do que falando. Muito bom? Está muito bom. A gente está até em silêncio aqui, porque está só saboreando, degustando. Fica difícil falar nessas horas, né? É isso mesmo. Boa. Vamos para cá, vem. Vamos. Dias, eu entendi a partir de enquanto eles comem, gente. Repete aqui para mim, por favor, de novo, João. Jota Borges. Essa torta combina com o quê? Olha, essa torta é para um lanche, né? Ah, é um lanche. É um lanchinho, né? Então... O super café da manhã também vale. Isso, vale. Mas posso falar, meu pai come com arroz também. É. O que vocês colocariam aí a torta junto? Está boa assim mesmo? Vai com tudo. Eu desconfio de quem não gosta de torta. Ah, gente, ela está sem microfone. Espera aí, minha gente. Você tem que lembrar, ajudar a gente a lembrar que tem sem microfone. Bora. A torta, ela combina com tudo. Ela combina com o chá da tarde. O chá das cinco, né? O café da manhã, aquela sobrinha de ontem, vai hoje mesmo, o café da manhã. Com feijão, com arroz, gente. Com tudo, com bife. E olha, você joga um bifinho aqui do lado. Ela já meteu um bife, entendeu? Pega aí um bife, já coloca junto. É, porque está salgada, né? Bom, seguinte, enquanto vocês vão comer aí, deliciar, a gente vai mostrar um trechinho do show de vocês, tá bom? Para a gente sentir como é. Beleza? Vocês de casa, curte aí esse show. Trio da Lua, vai. Sendo rock, cada dia tá pior, jura que a língua dele não vai no forró. Sendo rock, cada dia tá pior, jura que a língua dele não vai no forró. Até a pouco estava ali, com a visão com o bife. Vejo que é do mar, com a visão com o bife. Vejo onde é que está, com a visão com o bife. Coisa linda de ver, gostei muito, viu? Chefe, onde você atende, você vai em casa, você tem seu lugarzinho, me conta dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus anseios, tudinho agora. Sim, eu tenho o bife domiciliar e tenho também o meu espaço físico para 50 pessoas. Olha aí. E eu aceito encomendas de bolos, doces, salgados, sobremesas. Para todo tipo de festa também? Todo tipo de festa, almoço, jantar. Quanto tempo antes a pessoa tem que te contratar? Pelo menos uns 15, 20 dias antes. 15, 20 dias antes, para você se organizar, colocar o nome na agenda, tudo direitinho. E também estou fazendo, eu tenho uma fábrica de salgados, né? Então a pessoa às vezes quer revender também, pode também entrar em contato comigo. Ah, e que salgado que você vende? É, todos os salgados, coxinha, bolinha de queijo, esfirra, empada. Gostamos muito, né? E a pessoa pode revender então? Pode revender também, compra congelado, isso mesmo. Tá, onde é que você fica, chama a galera. Eu estou na Rua Bento Sabino dos Reis, 607, na Vila Graciosa, estou perto da Vila Prudente. Aí pode me chamar no WhatsApp, me chamar no Instagram, no Facebook, pode dar uma olhadinha lá nas minhas páginas, né? E tá me chamando, vê meu trabalho. Boa, garota. Tá bom? Bem-vinda sempre. Muito obrigada. E parabéns, é maravilhoso. Muito obrigada, muito obrigada. Muitas mensagens hoje. A gente agradece aí a sua participação, a sua energia, o seu entusiasmo, a sua mensagem. A gente não conseguiu ler todas, mas escolhemos algumas, depois eu vou lá e leio todas, tá bom, gente? Pra responder pra vocês. Mas a gente escolheu um, né? Um TikTok pra mostrar aí pra vocês. Boa vista, né? A família passou um aperto, gente. E é bom a gente, né? Tá aí vendo direitinho. Gravou a hora do aperto. Era a queda do avião, gente. Tá tudo bem. Não aconteceu nada com a família, mas olha essa adrenalina. Imagina agora. E o Manny falando, ó, tá com problema. Gente, imagina a agonia. Eu já tinha largado o celular há muito tempo. Quem filmou, parabéns. E a pessoa segue com o dedo lá, filmando. Olha isso. E continua gravando. A pessoa, gente, juro. Já tinha largado há muito tempo. E não para, tá, de gravar. Não sabe que vai afundar, já que o Rio, mas tá lá gravando, ó, segue. O vídeo temos. Olha o que vai aparecer. Tem muita gente ligando, mandando mensagem. Mas a gente tá todo mundo bem, viu? Graças a Deus. Aqui, ó. Que apelo. Minha mãe, meu irmão, minha namorada, todo mundo bem. Todo mundo bem. Um pouquinho nervoso, né, com a experiência. Estou focada. Graças a Deus, tá tudo bem, viu? Não aconteceu nada. Ufa! E parabéns, você que filmou, viu? Que frio. Vai mandando, gente. Manda foto. Obrigada, já agradeço a todos vocês. As três têm tarde top com Nani Venâncio. 16 anos de Rede Brasil de televisão. Vamos encerrar, então, gente? Adorei. Vamos lá, vamos dançar, gente, com a roteira. Vamos lá, estão lá. Vem, chefe. Cadê o sapel? Vou pegar o sapel. Fumo de rolo, reio de cangalha. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, bro e cocada. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque, ali, clica nela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. E já saiu correndo pra feira dos pássaros. E passou voando pra todo lugar. Tem uma vendinha no canto da rua. Onde o mangueiro ia se animar. Tomaram uma bicada com o lambo assado. E olha pra Maria do Joar. Tem uma vendinha no canto da rua. Onde o mangueiro ia se animar. Tomaram uma bicada com o lambo assado. E olha pra Maria do Joar. Cabrinho, estou de cabalo e rabichola. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Farinha, tapadura e graviola. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Fabio de candeeiro, panela de barro. Menino, vamos embora, tenho que voltar. Quero rachar o meu roçado que nem boi de carro. Apargata de arrasto, não quer me levar. Tenho safoneiro no canto da rua. Fazendo floreio pra gente dançar. Tem zéfo de pucina fazendo renda. E o ronco do fole sem parar. Tenho safoneiro no canto da rua. Fazendo floreio pra gente dançar. Tem zéfo de pucina fazendo renda. E o ronco do fole sem parar. E o ronco do fole sem parar. Tenho safoneiro no canto da rua. Fazendo floreio pra gente dançar. Tem zéfo de pucina fazendo renda. E o ronco do fole sem parar. Tenho safoneiro no canto da rua. Fazendo floreio pra gente dançar. Tem zéfo de pucina fazendo renda. E o ronco do fole sem parar. Adorei essa, rapela. E o ronco do fole sem parar. E o ronco do fole sem parar. E o ronco do fole sem parar. Aê! Beijo pra vocês. Beijo pra vocês de casa. Até amanhã. Se Deus quiser, gente. Mais papo de dia pra vocês. E parabéns, Rede Brasil de televisão. 16 anos. Bora, meu gente. Vamos? Então vamos. Mais música? Bora. Bora, então. Mais música. Vamos. E vamos encerrando assim. Let's go. Agora sim. A gente volta.